Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar da medalha que o Bolsonaro recebeu e que a imprensa está fazendo um negócio como se fosse um presente indevido e coisa e tal, mas eu vou explicar para vocês qual é o objetivo real dessa reportagem. O que a esquerda está pretendendo com isso? Não é nenhuma novidade, o que eles querem é intimidar qualquer pessoa que tenha qualquer gesto de apoio ao Bolsonaro. Vamos entender isso daqui. Eu estou sem o meu site, então eu não posso dizer o nome das pessoas que sugeriram a notícia, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site e agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só a manchete do Estadão. Vídeo de Bolsonaro recebendo presente secreto de oficial da FAB, viraliza, saiba o que ele recebeu e não sei o que lá. Uma mulher que foi promovida ao posto de brigadeiro da aeronáutica. Eles falam como se fosse Bolsonaro que promoveu ela. Olha só, vocês sabem, nas carreiras militares, a promoção é algo natural, é algo que acontece por decurso de tempo, de acordo com os cursos que você faz. Não tem esse negócio de promover porque quer. Aí, olha só, um vídeo em que o presidente Jair Bolsonaro recebe um objeto na mão de uma militar das Forças Aéreas Brasileiras e guarda rapidamente no bolso. Estava circulando aí na rede, o pessoal ficou dizendo que era algum presente secreto, e coisa e tal, enfim. No final, aqui, a Folha de São Paulo estava fazendo isso, né? No final, as Forças Armadas informaram que foi uma medalha, uma medalha, uma moeda representativa da sua organização militar, sem valor financeiro, uma iniciativa pessoal da militária tradicional entre os integrantes das Forças Armadas em todo o mundo, né? Ou seja, foi apenas uma declaração de apoio dela, foi um gesto de apoio dela ao Bolsonaro, o Bolsonaro guardou no bolso e pronto, estão fazendo caso disso. Por que estão fazendo caso disso? Não tem lógica, não tem nada de errado, foi dado pra ela, né? Aliás, é curioso isso, como é que Bolsonaro estão criando um caso dado com presentes, coisas que deram pra ele, que ok, tinha o problema do rito lá, de onde é que tinha que registrar, se era presente pessoal, presente da presidência da república, isso é uma confusão mesmo, já tem esse tipo de confusão um tempão. E Bolsonaro, no momento que foi questionado, devolveu todas as coisas, o relógio, precisou recomprar, não tem problema, recompra o relógio e devolve também pra não ter nada errado nisso daí, né? É uma confusão que existe sim já há muito tempo, com vários ex-presidentes tendo levado presentes pra casa, que achavam que era pessoal, mas não era, né? Enfim, o ponto aqui é esse, o pessoal fica criticando o Bolsonaro por causa de presente, diferente de Lula, que tem um monte de coisa da Petrobras lá, de refinaria comprada da Petrobras, um monte de obra parada, um monte de corrupção provada, que passou por não sei quantos juízes, aí fica o pessoal querendo equivaler as coisas, um absurdo isso, né? Aí aqui, olha só, na mão é possível ver um pequeno objeto, os dois saúdam e coisa e tal, e Bolsonaro guarda o objeto, né? Ou seja, não é nada, isso é normal, não tem nada de mais, né? Essa cerimônia aconteceu depois do Bolsonaro já ter perdido a eleição, Então foi um gesto mesmo de amizade dela, um gesto de compreensão e coisa e tal, e daí, mas repara que o pessoal fala que não, alguém sabe dizer o que é, não sei o que é lá, colocou joias aqui, emoji de joias, e, enfim, o pessoal querendo fazer um caso desse à toa, né? Sem nenhum motivo no final das contas. A Brigadeiro Ana Paola Brasil Medeiros, né? Ou seja, deram o nome dela e falaram que ela foi nomeada, desde abril de 2023, ela é diretora técnica de ensino e pesquisa no Hospital das Forças Armadas. Aí, Lula, tira ela de lá, tem que tirá-la de lá, não pode não, hein? É isso que eles estão fazendo aqui. O recado que eles querem dar aqui é o seguinte, qualquer pessoa que tenha apoiado o Bolsonaro tem que ser excluída da sociedade, tem que ser destruída. Tanto que, no próprio coisa aqui, mais adiante, ele fala que, olha só, aliados de Bolsonaro são alvo de nova operação, né? E estão citando aqui o advogado e o general Mauro César e coisa e tal, um monte de operação que não tem por base nada, absolutamente nada, e, no entanto, estão perseguindo todos os adversários, todos os aliados do Bolsonaro. Esse é o recado que eles querem passar com esse vídeo. Eles sabem que não tem nada nessa medalha, que não tem nada nesse gesto, é uma besteira completa, mas eles querem passar o recado, nós vamos perseguir todo mundo. Se você é amigo do Bolsonaro, se afaste dele, porque nós vamos perseguir todo mundo. O que eles não percebem é que isso, na verdade, faz com que as pessoas percebam a injustiça que está sendo feita com o Bolsonaro. Porque não tem motivo nenhum para isso estar acontecendo, não tem nada de realmente errado ali, e daí fica o pessoal insistindo nesse negócio, só mostra para todo mundo o grau da injustiça que está acontecendo. É algo realmente assustador isso daí, esse truquezinho da imprensa de ameaçar as pessoas, ameaçar correr atrás das pessoas, qualquer um que demonstre apoio ao Bolsonaro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e até o próximo vídeo até o próximo vídeo.